Música Expectativas totalmente superadas porque vimos hoje que as pessoas aderiram em peso à nossa chamada quer para estarem presentes e aplaudirem os pessoas a desfilar, quer para a compra do calendário. E o Miguel Silva, com as fotos, ele poderá falar se também correspondeu às expectativas, Miguel. Muito, muito mais do que isso. Foi bom, foi gostei, foi bonito, foi interessante.